Música Estão sempre de férias constantes, estamos nós aqui no Macro Zero da BR-101 em Touros Vamos mostrar para vocês aí essa maravilha, daqui a pouco nós estamos indo para a cidade Nós passamos uma noite maravilhosa ali no farol Tem uma praia magnífica ali que eu vou dar uma voltinha para mostrar para vocês E tem um porte aqui galera, a placa que o pessoal costuma, não é porte, é uma placa Que o pessoal viajante, tudo que é viajante que passa por aqui deixa os seus adesivos Tem uma galera boa e eu também vou colar o meu Eu estou com um adesivozinho de férias constante, daqui a pouco eu vou colocar ali Não vou colocar eu, porque sou muito baixinha, devo botar ali em cima, que é o único lugar que está disponível E tem vários colegas que a gente já conhece aqui, até o careca ali, eu na telha do careca Vê quem mais, quem mais tem aqui que a gente conhece Vamos ver lá na outra placa Tem outra placa ali também que a gente quer colocar e aqui é o letreiro de touros Aí tem tipo o farol ali que a gente já dormiu, isso é uma réplica né Já fomos no farol mesmo Aí aqui são placas indicando, tem pousadas, tem tudo ali para dentro né E esse é o famoso Macro Zero da BR Foi construído, ali são outras placas Identificação da rodovia e os todos que é viajante Chega aqui e coloca seu adesivo né Para indicar que passou por aqui E o Caleb aí fazendo uma imagenzinha com um drone A nossa baratinha né, que eu apelidei Ele é muito pequenininho comparado a outro drone E estamos nós aqui ó Ó a galera aí A maioria Tem o outro lado ali, vamos dar uma olhada Eita, essa aqui o pessoal colou, foi mesmo na placa Eu não vou fazer isso, eu vou colar atrás Né Vamos ver a parte de trás, se tem alguém que colocou Tem vários adesivos aqui atrás E eu vou encontrar uma vaguinha do meu por aqui ó Vou colocar o meu aqui ó De férias constantes É isso aí galera Fiquem com Deus e acompanhem a gente aí A gente fala do Caleb aí galera Para colocar o adesivo E aí amor, mais um adesivo colado? É, mais um Aí galera, mostrando que a gente passou por aqui né Vamos dar uma voltinha Agora conhecer um pouco a praia ali galera Dar uma volta Aí tem esse caminhazinho aqui Vamos ver se essa praia é bonita Se o trailer entrasse aqui ia ser bom né amor Eita que o Caleb tá gripadão hein Eita besta É, mais um adeivo E olha que liga é bonita E aí galera Atrás do letreiro Fica uma praia bonita Maravilhosa E vamos continuar Agora a gente vai conhecer um pouquinho a cidade Que a gente não conhece De Toros Vamos dar uma paradinha É isso aí Vamos embora Oi galera, bem vindo a Toros né amor A gente quase não vinha A gente sempre passa aqui Mas passa muito rápido Dessa vez a gente resolveu dar aquela paradinha básica Para conhecer um pouco a cidade Olha aí galera Tem até um comércio bom aqui Uma casa de material de construção Bem grande por sinal Então a cidade deve ser grandinha né Vamos lá conhecer Que a gente só passa corrido né Nunca para E hoje a gente resolveu dar aquela paradinha básica né Para conhecer Igreja de Adventista Olha galera O preço do cimento aqui ó Quanto tá aí na cidade de vocês o cimento Bota aí para mim nos comentários Né amor E o preço do diesel também Vamos ver quanto tá o diesel aqui Tá R$ 5,9 Né Né É a gente pagou mais barato lá atrás né amor Quanto foi que a gente pagou lá atrás Tu lembra? R$ 4,89 Olha tem um comércio bonzinho aqui na cidade ó Bem bonita a cidade Bonitinha, bem organizada Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho para você Galera nem parece que hoje é domingo A maioria dos comércios abertos Por ser uma cidade pequena A gente tá estranhando né amor Né A Falefa observou isso aí Domingo O pessoal trabalhando ó E vamos conhecendo mais um pouquinho ainda De touros né Bem grandinho ó Vai ser uma cidade bem tranquilinha né Acho que pra lá tu já não vai ficar encrencado em imã Uma greginha galera ó Aí tem tipo um canhãozinho ali E tu passa nessa pontezinha E lá é a ósula E lá é a ósula Estamos com a nossa casinha aí ó Fazendo turiscano né Turiscano Turiscano Ruas como sempre bem estreita Mas estamos indo bem Muito bem Galera uma plaquinha aí ó Bem vindos ao tourinhos Touros Rio Grande do Norte O Brasil nasceu aqui Olha Tá dizendo que o Brasil nasceu aqui Vamos ver né É amor Ai 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 Bem bonito pra cá Né Não tá normal É Dava pra gente ter dormido aqui também né Ai ia ficar muito caído Aham E vamos nessa né galera Dá pra ter saído aí amor Não tem Só tem saído agora Tá Tá olhando o mapa Não tem no cima Pessoa Não tem não Olha pra ele Eu acho que não É muito estreitinho Né Tchau 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 Tchau